Vamos lá, galera! Estamos aqui, meu Deus! Tô tomando cuspida, velho! Esse aqui é o quarto episódio. O bicho acabou de me ver. Mano, ele tá vindo. Ai, cara! Que isso, velho! Mano, eu pisei no veneno e tô com zero de vida. Não vai dar pra lutar com isso aí, não. Ai, tomei. Corre, Klebito. Corre, Klebito. Corre. Não tem como. Cuidado, Isa. Não, não vai dar. Isso aqui é muito forte. Meio opção de vida. Ai! Meio. Corre, vamos, corre. Vamos embora. Não tem como. Isso aqui é impossível, velho. Ai! Ai! Nossa, matou a Isa. Eu morri também. Morreu também? Mano, eu dei uns cinco saltos. Nossa, eu tava atrás da árvore! Mano, minha cabeça rolou um morro. Você morreu? O bicho matou mais três, velho. Não, mas sem nenhum esforço ele matou mais três. Mano, esse bicho é muito superior, velho. Nossa, a gente foi humilhado pelo bicho, mano. Nossa. Sua mochila, peguei. Mano, ele é completamente insano, esse bicho. Ele é desproporcional, tá ligado? Como eu vou embora, velho? Ah, morri! Mano, eu tava mó perto da nossa casa e o bicho lá arrebentando. Se esse bicho de resolver vir pra nossa casa de noite, a gente tá perdido. Não, me arrasco, eu arregaço ele. Arregaço. Pô, esse baú já tava aí. Um baú zominho, tem uns homens lá, velho. É, uns homens e uns baús aqui, hein. Olha o Clebito, tá maluco. Nossa, já foi, já. Já foi. Tem o quê? Nossa. Essa caverna eu já conheço de cabo e rabo. Cabo rabos? Será que re-spauna os negócios? Cadê? Aí você tá mandando, ó. Olha lá, pegou. Roubei, roubei. Mármore. Dá mármore mesmo, velho. Era isso mesmo, é a picareta em comum. Legal. Sai, cara. Ai, olha o que ele fez com a minha escada. Eu? Eu não fiz nada, velho. Não era, não. Vou te ajudar, parece que tá precisando de ajuda. Ele vai pegar o loot. Se pular, vai morrer de queda. Ô, o cara picaretou. Nossa, o cara picaretou a escada, velho. Foi você, velho? É. Ai, meu Deus, tô me dando de queda. O cara é foda. Acabou com a escada, velho, pô. O cara vem, pegou tudo o mármore que eu fiquei quebrando. Aí ele vai chegar e falar assim, Ah, eu tenho aqui 30 mármore. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Pega aí, pega aí, pega aí. Ó a nossa casinha ali, velho. Tá mó bonita, né? Não. Não. Porra, dá pra construir uma casa top agora, hein? Nossa, eu posso fazer uma super mega blaster mansão pra gente? Por favor, por favor. Pode, pode, pode. Os caras quebraram na casa. O cara, calma aí. Os caras... Calma aí. Não, não. O cara tá espada. Ah! Que isso? Acabaram com a minha horta, velho. Não, não. Nossa, velho. Eu tive tanto trabalho, velho. As serpentes no chão, tudo. Os vinhos, velho. Meu Deus. Calma, a gente tem que dar um passo pra trás pra dar três pra frente, cara. Eu tinha feito com muita bosta e terra. Casa de troncos. Nossa, essa casa é maravilhosa. Mano, tá maluco, velho. Tá, como é que vai ser? É, o maior é meu e da Isa, né, velho? É lógico. É esse aqui? É. O meu é da entrada principal, o mais importante, então. Não, tem duas entradas no nosso quarto, caso você não tenha visto. Pensei assim, ó. Não, tô pensando aqui. Mas não tá centralizado, você tá ligado? Não tá mesmo, ele tá me dando nervoso. Mano, tem closet, tem aparador. Vocês viram isso? Cadê? Eu quero um closet. Aqui, ó. Ó o aparador, ó o aparador aqui. Ó o aparador. Ele também guarda umas coisinhas, o aparador. Nossa, nós temos um closet, filha. Esquece. Ficou mó bem feita ainda. E se a gente tentasse matar aquele boss lá? Pegar uns crossbow, umas paradas. Podemos tentar. Não, a gente tentou no começo desse, né? Mas a gente podia fazer umas armas pra vencer ele. É, seria legal. Ó, a gente precisa fazer duas balestras cada um e mão de flecha, né? Eu acho. Mano, eu tô fazendo pra gente amunizar a... Tá ligado, né? O arsenal. Bom, vamos procurar o bicho, tá? Pra você ter uma ideia, a gente lê o feedback de vocês. E a gente vai fazer vídeos mais longos. É, a gente tinha a intenção de parar o vídeo ali, depois que a gente não encontrou o bicho. Mas a gente vai procurar mais. E a gente vai encontrar. Vambora, Clebito. Vambora, Isa. Olha, tem rapazes nessa outra vila. Querem matar? Eu tô sem espada. Nossa, eu tava pensando em fazer amizades. Não matar ninguém, pela porra. Clebito é violento, filhos. Olha, gente ali. Quer matar? Quer matar? Quer tretar? Nossa! Um bunker. Money goes do Battle Royale. Ah, então, ele abre. Será que ele abre? Ele tomou um dano, parece. Ou não? É, o meu deu zero. O picareto da Isa. Ah, picareto. O meu tá dando 15, mas não sei se tá quebrando. Quebrou. Não tem nada. Vacila. Deu granito. Olha o deserto aqui do lado, velho. Olha o deserto, é verdade, caramba. Caramba. Eu acho, Clebito, que vale a pena a gente ficar perto do deserto. Eu ouvi uns caras falando aí que vale a pena, sabe? Fazer uma mini bazinha, né, cara? Eu acho. Ou, às vezes, talvez até trazer a nossa vilinha pra cá, hein? A gente podia achar um bunker. Opa, aqui tem uma vilinha. Pera aí, vem aqui. Tem umas coisas destruídas, galera. E aqui tá um lugar bem plano, tá? A gente pode reconstruir as casas depois. É, eu acho. Já tem, inclusive... O que é isso? Várias gavetas, velho. O que é esse negócio atravessando o chão? Lã grossa, velho. Nossa. Caramba, semente de pimenta. Escolhe a sua casa aí, Cleber. Essa aqui, ó. Essa aí? Ai, ó o cara! Ó, que isso, mano. Mandar o cara lá de volta, lá pra base antiga, velho. Nossa, que isso é bom. Como que faz aquele... Ah, deixa eu construir um negócio que marca no mapa, velho. Tem um negocinho que deixa, tipo, marcado, tá ligado? Tá. E aí, Cleber? Pera aí. Olha o bicho! Eu acho que é o bicho, velho. O bichão ali. Mano, do lado da nossa casa, filho. Que isso? Vai, formação 322. Vamos, tá com as flechas todo mundo aí? Aham. Avisei que eu sou eu atirar. Vai, vamos. Atira! Mano, encontramos o bicho. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Ai, tá andando? Cuidado. Meu Deus! Me mandou de base, velho. Me mandou de base, foi difícil. Mas você vai nascer aqui, ou não? Vamos ver, acho que sim. Você usou a cama, né, Isa? Isa. Oi, oi, oi. Você fez a cama? Você usou a cama já pra renascer aqui? Você tá morrendo? Não, não... Faz uma cama e usa, faz uma cama e usa. Faz uma cama e usa. Tá, 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 tá. Tá indo. Mano, vem devagar. Tá indo, tá indo, tá indo. Vai, Clebito! Bora, mano, bora, 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 bora. Tá tomando. Ó, ele ainda tá farmando pra gente as armas. Sim. Tá tomando. Tá indo em vocês. Tô vendo. Eu não tenho madeira pra fazer a cama. Peraí. Não consigo... Mano, vai pegando. Tem no loot, tem no loot, ó. Ele tá farmando. Ah, tá, 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 tá. Eu tô usando as coisas de... Quebrou. Ele quebrou o meu primeiro também. Ih, o meu... Eu tenho outro. Mano, ele quebrou um pouco da nossa casa. Ele quebrou um pouco da casa. Sorte que a gente ia refazer. Mano, tá quanto a vida dele? Mano. Tá menos um terço. Um terço. Tem que usar as flechas de sabedoria, hein. Tenho 50 flechas. A Isa vai precisar atirar junto. Senão não vai dar. Cheguei, 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 cheguei. Bora, 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 bora. Bora, tá quase. Bora, bora. Uou, para. Vou me dar em mim, meu. Mano. Cuidado. Não, em mim não. Ai, tá quase. Bora. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Let's go. Matamos. O que que ele dropou? Dropou escama bruta da areia. Escama bruta da areia, velho. Deixa eu pegar isso aqui pra ver. Escama bruta da areia. Escama deixada por brutos caídos. Caraca, isso aqui deve ser muito raro, moleque. Nossa. Mano, que da hora. A gente conseguiu não só encontrar o bicho, como... Matamos da areia, velho. Mano, a gente encontrou aí no deserto, velho. E fizemos a nossa nova casa. Nossa, que momento. Que momento é? Fizemos é uma palavra forte, né, cara? Ele destruiu. Não, imagina se a gente já tivesse feito, mano. Nossa, ele destruiu tudo aqui, velho. Olha isso aqui. Ele levou tudo, velho. Nossa. Que triste a nossa casa. Cadê os casos antigos? Tô tanto trabalho, velho, pra fazer. Olha, a gente é uma mansão. Dormimos aqui uma noite. É. Durou... Já estamos nos mudando. Dez segundos. É, a vida é assim, cara. Tá, uma casa já foi, a principal. Ai, que isso. O banco caiu na minha cabeça, velho. Uma casa já foi, o teto inteiro. Como não demolir uma casa? Comece pelos pilares e fique embaixo do teto. E aí você morre. Bom, deixa eu colocar aqui a nossa praça então, time. Ué, perto demais de um ponto de referência. Realmente não dá. Vem aqui, assim, no centro aqui. Liotou, tá bom? Bota. Então, vai. Uau. Eu vou pôr uma torrezinha nessa daqui. Então, vamos fazer primeiro uma casona. A gente devia morar os três na mesma casa, velho. Vamos morar. Tem uma parque agradável lá. Uma casa ainda mais louca. Pô. A outra objeto no caminho. Agora dá. Pronto. Tá feito, filho. Vamos lá. Que comecem as construções. Casa 2.0. Hã? Casa 2.0. Que comecem as construções, meus queridos. Yes! Bangalô! Criação concluída. Que coisa... Ele é muito lindo. Que coisa mais linda. Ai, não, 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 não. Olha ela tirando flecha na minha escada. Ó. Ficou bala, hein, pessoal? Bonito, hein? Bonito, hein? Coisa linda. Coisa mais linda. Esse aqui é meu quarto? Pode ser. Ó, tem até um cultzinho. Ah, esse era o meu quarto. Meu Deus. Ih, acabou meus recursos. Building. Ah, madeira. Finalizada! Casa dos nossos inquilinos. Bota a cama pra todo mundo. Bota. Aí você deu uma flechada de comemoração, igual da outra vez. Boa. Let's go, let's go. Nossa, a casa deles é mó boa, velho. Que isso? Não, se a gente fizer uma construção e não batizar com a flechinha da Isa, velho, nem sei o que pode acontecer. Pode demolir tudo durante a noite. Cadê a cama? Não sei achar a cama. Mobília. Mobília. Eu não tenho madeira pra fazer as camas. Já fizeram? Quantas camas são? Não, não. Nossa, o cara botou na cama. Ah, eles os aqui durmam tudo amontoado, velho. Ah, o cara. Não, velho. Nossa. O cara botou a cama num sentido mais estranho, velho. Ah, uma borboleta. É pra ficar tudo nesse... Nesse cômodo. Olha, olha, uma borboleta pra comemorar nosso novo lugar. Eu tô indo atrás. É no deserto? É no deserto. Ó, tamo entrando... Ó, a gente concluiu a vila e apareceu uma borboleta pra guiar a gente, cara. Isso é maravilhoso. É um sinal, velho. É um sinal de que a gente tá... Nossa, o primeiro é ir ao deserto na chuva ainda. É bom demais, velho. Pra não tomar calor. É muito fofo. Ih, tem aranha dourada no deserto. Tem cuidado. E ela tá atrás de areia. Como é que eu disse? Essa foi a que me deu um hit. É uma lhama! Fazer carinho. Opa, veio uma espadinha longa, hein? Eu tava precisando, leque. Olha quanta coisa, velho. Ó, garra de areia. Farinha, velho. Mano, farinha vezes oito. Que legal. Garra de areia vezes quatro, tá? Oi? Parou de chover, vai dar calor. É, legal aqui o deserto, hein? Interessante, tá? Ó, tem uns bichos de areia aqui. Cadê, deixa eu ver. Eu tô sem espada, velho. Eu tenho uma espadinha, deixa eu ver. Tu tem flecha? Não. Cadê os bichos de areia? Então ali, ó. Escorpião? Não, não, ali, ó. Ah, dá pra matar eles ou eles são muito bons? Dá, tem flecha aí. Ah, eu não tenho flecha aqui, não. Tem flecha aí? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ai, a Isa luru. Ai. Ah, legal. Olé. É, olé. Não pra mim. Nosso primeiro bicho de areia. Ih. Nossa, lançou a Isa muito longe. Um escorpiãozinho do venenoso. Puxa de areia. Mata isso aqui, mata isso aqui. Ai, o prebito. O loot já cai na mão dele. Ah. Nossa, Isa explodiu, velho. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de dar o like e de se inscrever no canal. Já, já eu trago mais conteúdo pra vocês. Valeu!